Olá bugados e bugadas, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E antes eu quero pedir desculpas aqui de antemão, se aqui possivelmente a gente diminuiu um pouquinho a frequência de vídeos nessas semanas. Minha filha acabou de nascer, então tá tudo muito corrido, eu estou quase dormindo gravando esse vídeo, mas a gente precisa cumprir demandas. Ah, Hades, eu não sabia que você tinha filha, ai, como é assim? É, me segue no Instagram, lá no Twitter, que lá eu posto as paradas, eu posto foto, posto as paradas, vocês vão saber aí um pouco mais sobre mim. Quem quiser me seguir, o link tá aí na descrição, beleza? Mas sim, eu tenho filha, Liz sim, isso toma muito tempo, dá muito sono, então perdoe aí qualquer deslize. Então, vamos falar aqui, nesse vídeo, de bugs, basicamente, que destroem o jogo. Não é aquele bugzinho bonitinho ali, que você vê aquele boneco com o pescoço todo bugado, ou a cara bugada. Não, são jogos que realmente quebram o jogo e podem ferrar toda a sua jogatina. Vamos falar de bugs assim aqui. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vambora para o vídeo. Mas se a gente for começar a falar de bugs malucos e que bugam o jogo de uma forma bizarra, por que não começar pelo mais clássico de todos? Pokémon. Pokémon Red e Blue tinha um bug muito do sinistro, e um dos bugs que geram teorias aí de se bobear até hoje. Eu acho que até hoje. Acontece que tinha um Pokémon, ou um bug, que acontecia de aparecer um tal de Missigno, que é um erro que acontecia no jogo, que é como se encontrasse um Pokémon que não existia. E aí a forma de tratar esse erro do jogo era aparecer o Missigno, que significa número perdido, missing number. E era um Pokémon totalmente bugado. Aparecia tudo glitchizado na tela, tudo louco, tudo cheio de pixels maluco, que simplesmente bugava o jogo. O problema é que não era só um glitch visual nem nada. Quando você capturava o Missigno e encontrava ele, ele simplesmente multiplicava os itens da sua sexta posição lá. Então isso era um ótimo bug para multiplicar itens. Mas os efeitos colaterais eram no mínimo estranhos. Tipo, era coisa de ter letras totalmente bugadas no jogo, ou simplesmente o jogo congelar. E isso fazia o save se corromper. Ou seja, você tinha seu Pokémon gostoso ali, level 90, feliz ali lutando com todo mundo, e seu save corrompia e você perdia tudo. Justamente tudo. Então, valia a pena? Talvez não. Era um dos bugs mais arriscados que a galera fazia aí, para poder multiplicar os itens, mas que você podia perder seu progresso inteiro, mano. Então, é um dos bugs mais loucos aí, mas que envolve teorias, e que começa aqui para abrir a nossa querida lista. Bem, aqui nós temos dois em um, que é o do Legend of Zelda, de dois jogos diferentes. Em dois jogos diferentes, tem bugs incrivelmente quebradores de jogos. O primeiro, a gente está aqui falando de Twilight Princess, que é a ponte do Eldin. Essa ponte aí, você restaura ela no jogo, e assim, é possível você avançar para as próximas áreas, para poder conseguir prosseguir no jogo e finalizar. Mas, lendo engano, meus amigos, porque se você salvar o jogo e sair, depois de reconstruir a ponte, você é respawnado um pouco mais atrás, e aí, a ponte não se restaura nunca mais. Então, jamais salve o seu jogo, e feche ele, e depois tente dar longe no seu save, antes de avançar, depois de restaurar a ponte. Porque, sério, buga tudo, mano. E aí, né, sem você poder passar pela ponte, você não pode fazer nada. Não tem como pular, não tem como dar meia volta, você simplesmente não pode avançar no jogo, e acabou, jovens. Mas, em compensação, nós temos um outro bug também, que não deixa você finalizar o jogo, do Skyward Sword. Tem uma missão que você tem que fazer, que você tem que falar com os três dragões. E aí, esses dragões vão fazer as quests para você conseguir chegar lá e conseguir o trifóssico, chegar no final do jogo e plá, plá, plá. Mas, acontece que se você fizer em uma ordem específica a quest, mais especificamente, fazer lá com o dragão do raio, a primeira parte da quest ali, e seguir alguns passos de falar com alguns NPCs, você não consegue avançar no jogo. Então, tipo, buga total mesmo. Você não consegue fazer a quest dos outros dragões. E aí, você não pode terminar o jogo, você precisa fazer a quest, mano. A Nintendo teve a bendita ideia de não lançar um patch nem nada. E sim, lançar um aplicativo, como se fosse um aplicativo secundário, que você tinha que baixar, que ele analisava ali e corrigia esse bug da quest, velho. Você tinha um trampo danado. E quem não manjava disso, ou não buscava na internet, simplesmente só aceitava. E aí, era um bug sinistro, e que foi resolvido de uma forma não muito prática. E sinistra também. Bem, eu acho que eu já falei em alguns vídeos aqui que Star of War é um dos jogos que eu mais jogo. Eu tenho ele do meu lado o tempo inteiro, no celularzinho. foi lançado pra várias plataformas também. Ele não é um jogo exclusivamente mobile. E é um jogo que, basicamente, você pode fazer muitas coisas. Desde ter sua fazenda, se relacionar com todas as pessoas ali da vila, explorar Dungeons e etc. Porém, acontece que tem uma personagem, que é uma véia bêbada pra caramba, chamado Pam no jogo. E assim como todos os NPCs ali, todos os NPCs têm uma importância pra história. seja pra alguma coisa supérflua ou não. E a Pam, ela, sim, é importante pra uma parte do jogo. Acontece que o Star of War, como eu já falei aqui, ele foi um jogo feito por uma única pessoa. Só que acontecia um bug, que, por raio de motivo nenhum, essa véia bêbada sumia do jogo. Sério. Ela simplesmente desaparecia. Você não encontrava NPC em lugar nenhum. O próprio autor tentou descobrir o que causava isso, e ele também não sabe, ele não conseguia achar o que diabos aconteceu com a Pam. E o problema disso é que em um determinado ponto do jogo, você pode consertar um ônibus que você chega lá nele e você chega na cidade. O ônibus fica quebrado. Só que, quando você conserta um ônibus, a motorista é justamente essa véia bêbada. Sim, você anda num ônibus com uma véia bêbada. O jogo não deixa isso explícito, mas a gente sabe. E aí, isso não é possível, porque ela sumiu do jogo. Então se ela some, se vê o que acontece antes de você ativar o ônibus, já era, porque você vai deixar de explorar uma dungeon nova lá do deserto, conhecer NPCs novos no deserto, e fazer uma série de coisas que dá só pra fazer nesse mapa que libera depois lá pro jogo. Então, meus amigos, é um bug que simplesmente te capa de uma grande parte do jogo, de um grande conteúdo ainda extra ali que o jogo tem, que é o deserto, e simplesmente você fica vendo a vista. Tem que começar o jogo do zero se quiser fazer isso. E, ó, Estado de Vale é um jogo demorado pra conseguir fazer algumas coisas, e é muita paciência. Rapaz, se tem uma coisa que me dá medo, são manequins, é sério. E o Silent Hill Homecoming, ele tem um chefe especial para pessoas como eu, né? Um chefe que é um manequim com pernas longas, bizarro, que parece uma aranha ao mesmo tempo. Eu só sei sentir medo disso aqui, sério, eu tenho muito cagaço pra esses bosses. Mas esse chefe aqui que é o segundo do jogo, ele pode ocorrer um bug de simplesmente você não conseguir avançar e esse chefe se tornar imortal. E, tipo, você ficar mais de uma hora tentando, repetindo o chefe e simplesmente ele não funcionar e bugar. Porque acontece que em um momento do jogo quando você vai perfurar o coração desse chefe, você ativa um Quick Time Event. Só que acontece que se você apertar o botão muito rápido ou simplesmente se o jogo falar não pra você, esse bug vai ser ativado. Não tem muito um padrão. Porque quando você fica apertando o botão ali que você tem que ficar apertando pra poder matar essa desgraça, o jogo buga e ele, tipo, não reconhece os seus comandos. Então, toda hora que chega naquele Quick Time Event o jogo não reconhece e o Quick Time Event não ativa pra poder avançar na segunda parte da luta do chefe. Ou seja, o chefe se torna imortal. Ou seja, você não consegue passar do chefe. Ou seja, você não consegue zerar o jogo. Ou seja, você tem que começar tudo de novo. Pelo menos é um chefe inicial, né? Mas ainda assim é um bom caminho até chegar até ele o que dá uma preguiça e raiva e frustração por estar bugado. Muita gente aí tentou descobrir várias formas de desbugar isso aí, tipo, tirar o jogo de tela cheia, colocar em modo janela, mudar a resolução. Tem gente que consegue, tem gente que não, tem gente que frustra, mete o pé, sai do jogo porque tá bugado. E simplesmente por uma sequência de botões que o jogo simplesmente não lê que faz o jogo inteiro ser bugado e você não conseguir avançar. Mano, é triste, mas é verdade. E aqui nós temos o The M, que muitos consideram o pior Metroid. Eu falo que tem piores por isso aqui. Mas sim, o The M, ele é ruim. Não simplesmente pela gameplay, mas sim pela personagem do jogo. Eles pegaram uma personagem que era boazona, forte, colocaram uma personalidade nela meio que assim, fraca, sentimental e obedecendo várias ordensinhas, tanto que tipo as habilidades do jogo elas já estão liberadas, só que você não tem permissão lá pra usar, você tem que conseguir permissão e aí você consegue essas permissões no decorrer do jogo. E falando nisso em permissões, tem uma habilidade que você desbloqueia que se chama o raio de gelo que é o Ice Beam. No meio do jogo lá, no setor 3, você desbloqueia essa habilidade aí. Mas acontece um bug que simplesmente drola você total. Quando você vai pra sala da frente, você luta com os inimigos, tem uma porta ali pra você avançar no jogo. Só que quem já jogou Metroid aí conhece que é um jogo que você vai e volta em várias áreas. Então se você simplesmente falar, não vou agora nessa porta, eu vou voltar pra poder ver se eu deixei alguma coisa passar, e você volta pra sala que você ganhou o raio congelante, o Ice Beam, o jogo buga e você não consegue avançar nessa porta. Então você teria que avançar nessa porta primeiro pra depois fazer o Back in Trek em voltar pros mapas anteriores pra poder explorar. E se você fez nessa ordem errada, chora, mano. Tem que começar o jogo do zero. Ou fazer a maravilhosa solução que a Nintendo arrumou pra gente. Uau! Fazer o quê? Update? Não! Lançar um programa igual o Zelda? Também não! Você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com o suporte da Nintendo, você vai pegar o seu save, fazer o backup do seu save no SD, enviar pra eles por correios e, pelo menos, o correio lá fora, né? Não é tão ruim, mas ainda assim demora. E aí eles vão pegar o seu save, vão fazer, sei lá, eles vão fazer a resvergiria reversa no seu save e modificar lá pra porta ficar aberta e aí vai funcionar. Até você fazer tudo isso, eu acho que é mais fácil reiniciar o jogo, cair entre nós. Mas que soluçãozinha bosta e que bug ruim também. Meu Deus, você não consegue continuar no jogo se não reiniciar ele ou começar ele totalmente do zero. Ou se tiver algum backup mais velho do seu save. E bem, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece. Ajuda nós aqui com o like. Me siga aí nas redes sociais que eu falei aqui no início se você quiser, aí me acompanhar mais de perto. Vê eu falar algumas besteiras que é a coisa que eu mais sei fazer. Dá o link aí na descrição pra vocês, beleza? Então, é nóis. Até o próximo vídeo. E fui!